E aí, tudo bem? Meu nome é Luiz Carlos Lousada, sou vocalista do Vulcano, vocalista do Chemical Disaster e do Killmister, além de baterista das bandas Devil's Child e Hierarchical Punishment. Eu fui convidado pelo Dmitry a participar do segundo álbum do MirkGund para fazer alguns vocais, dividindo com ele em uma das músicas desse disco novo. Foi bem legal, eu já havia curtido bastante o trabalho de estreia do MirkGund e quando ele me enviou a música que eu teria que gravar vocais nesse novo álbum, eu achei bem interessante porque foge muito do tipo de música que habitualmente eu estou acostumado a cantar. Seja no estilo um pouco mais tradicional, o Vulcano, aquele Thrash com death metal meio old school, ou no caso do Chemical Disaster, que já é uma praia um pouco mais death metal, anos 90. Até mesmo no Killmister, que é um projeto que eu encaixo vocais culturais, mas a estrutura das músicas fica entre o Rock'n'Roll e o Heavy Metal da virada dos anos 70 para os anos 80. A similaridade do MirkGund, ela difere muito de tudo isso que eu estou habituado a cantar. Quando eu peguei a letra e vi as ideias que o Dimitri tinha, eu acabei optando em seguir a linha que ele mesmo havia criado, só que usei um tom mais gutural, que é o tipo de vocal que eu habitualmente faço no Chemical Disaster. No Vulcano eu oscilo muito entre o vocal rosgado e o vocal gutural, o Chemical já é bem a influência do death metal da virada dos anos 90. Então foi bem legal poder cantar nesse projeto. Eu acabei gravando a minha participação no estúdio Ubeco, em Santos mesmo, a cidade que eu moro aqui em São Paulo, com o produtor Ivan Pelicioti. Ele já foi baixista do Vulcano e já fiz inúmeras gravações com ele, com muitas bandas diferentes. Então é um cara que eu confio bastante no resultado do trabalho. Quanto ao fato de ter na mesma música a participação do guitarista do Blind Guardian, que é uma banda que eu acompanho basicamente desde o primeiro álbum, mesmo eu sendo um vocalista de metal extremo, eu sempre fui antenado com tudo o que acontece no mundo do metal. E é interessante, porque que outra forma teria de ter na mesma música o cara do Vulcano, que é uma banda underground do Black Death Trash Nacional, nos anos 80, junto com alguém do Blood Guardian. Só um projeto que pudesse reunir muita gente, de bandas variadas mesmo. Com isso, o Dimitri, ele conseguiu juntar muita gente bacana, muita gente de estrada mesmo, num cenário não apenas underground. Eu acredito que o álbum novo repercute bastante. tanto quanto o primeiro já repercutiu para quem é ligado no cenário underground, sabe que o Mirik Gandhi conseguiu lançar esse primeiro trabalho em vários países, em formatos diferenciados. O Dimitri conseguiu correr atrás da bola mesmo. Eu conheci o Dimitri num show que eu fiz com o Vulcano, um festival que aconteceu em Fortaleza, no Ceará, num evento que contou com a presença do Crisium, Metacross e City of Hate. Era para ter tocado também o Exodus, mas os caras resolveram ir embora sem tocar. E a gente acabou conversando muito. No dia seguinte também, nós fomos até Campina Grande, onde a gente pôde fazer um outro evento com mais bandas da Paraíba. E a gente foi numa excursão que saiu de João Pessoa para Campina Grande. Então, a gente encontrou com o Dimitri em João Pessoa, no dia seguinte desse festival que ocorreu em Fortaleza. E a gente passou o dia inteiro com ele, ficamos de rolê com o João Pessoa, tomando várias brejas. E aí, à noite, a gente pegou o ônibus em direção à Campina Grande. Ele participou do evento em Campina Grande com o Necrohunter, que contou uma música para os caras. E no show que ocorreu em Fortaleza, o Dimitri havia participado com o Metacross. Ele foi o baixista da banda na ocasião. E de lá para cá, a gente sempre manteve contato, a gente se encontrou em outros festivais. E é um cara que sempre procurou obter o maior número de informações a respeito de como é poder trabalhar de uma maneira correta para atingir objetivos dentro da cena underground. E sempre que eu pude ajudar, eu orientei ele. Já sobre o conteúdo de letras, o Mirk Ganj trabalha muito com letras focadas em misticismo, bicharia, folclore, temas ligados a essa área. Com o Vulcano, a gente habitualmente está mais focado na área do ocultismo. Teve uma fase da banda, que as letras ficaram um pouco mais próximas do cotidiano, mas isso foi basicamente da virada dos anos 80 para o começo dos anos 90. Já dos anos 2000 para cá, o Zema acabou ficando mesmo em cima dessa área do ocultismo. Mas eu não vejo problema nenhum, tipo, cantar as letras que o Dimitri me mandou, que faz parte de um contexto, né? Você pegar e traduzir as letras, você vai compreender que é um conteúdo que faz sentido com todo o universo que o Mirk Ganj faz parte. Então, bem legal. Bem, espero que todo mundo consiga arrumar um tempinho livre para conferir o trabalho novo do Mirk Ganj. Provavelmente, além de material físico, o Dimitri deve disponibilizar também na internet as principais plataformas digitais. e pessoal que é ligado em metal extremo em geral, vale a pena conferir. Hell!